É uma serpente muito bacana, ela tem o seu corpo acinzentado e aí embaixo, aí como vocês podem ver, da sua cabeça e pegando o seu corpo, é amarelado. Conhecemos por cobra de cipó, como eu já falei, por ela ser uma serpente bastante fina e também acinzentada e também o pessoal chama ela de cobra bicuda, por ela ter, olha só, a cabeça triangulada e fina, por isso que se chama de cobra bicuda. É linda demais, eu agradeço essa oportunidade de eu ter me encontrado com essa serpente e aí eu consegui fazer esse registro maravilhoso para levar até vocês e pedir a vocês que não gostem desse tipo de animal, que não mate, não machuque. Se não quiser fazer alguma caridade, quando encontrar eles em locais que não seja adequado, peça a alguém que tenha conhecimento para remover esse animal e colocar ele em seu habitat natural, que é a própria natureza. Vou liberar aqui ela, ela vai ficar aqui para que vocês possam ver ela sendo solta. Vou liberar ela agora, olha só, liberei e aí ela vai se embora.